E aí pessoal, tudo bem? Professor Joaquim, aqui do Angical. Hoje estamos aqui para fazer alguns disparos com a Radisson 6.35, alguns chumbinhos aqui. Vamos atirar daqui, uma distância de 12 metros, né? E vamos atirar nessas barras de sabão aqui, ok? Deixa eu passar para cá. Mostrei aqui, ok? Então, quais os alvos? Bloco de cimento, uma alfa 6.35, PCP com 4 disparos, 5 disparos e ela fura, né? Tem um vídeo no canal, entendeu? Vamos ver com a Radisson. Madeirite, coco seco, zinco, chapa de zinco bem, bem grossa mesmo, né? Essa aqui também, mas não é tão grossa quanto essa. tijolo, tijolo. Tá quebrado aqui essa parte, mas aqui tá intacto, ok? Vamos lá. Vamos ver como é que essa beleza se sai. Joule, ela tem 39, né? Média 39 Joules. E é pesada, viu? Vai disparar com ela aí. Então, mas vamos lá. Vamos ver. Se desce para aproximar mais, mas não vai dar certo não. Vamos lá. Fazer um vídeo rápido. Se desce para aproximar mais, mas não vai dar certo não. Vamos lá. Se desce para aproximar mais, mas não vai dar certo não. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 estourou aqui, entendeu, estourou essa parede aqui, furou a parede interna aqui, ok, a tábua, olha aí, olha aí, olha aí, no terceiro disparo já estava furado, eu queria ampliar mesmo, olha aí, olha aí dentro, vocês viram aí o rombo aí dentro, vou colocar aqui assim, fica melhor, e esse zinco aqui foram dois disparos, dois furos, esse outro um pouco mais forte, como eu falei, mas também perfurou, perfurou com aquele da rifle, né, aquele mais de perfuração mesmo, ok, é isso aí pessoal, então tá aí, provado, né, que a rádio 625 6.35 é uma ferinha, viu, correspondeu plenamente aí as expectativas, tudo de bom para vocês aí e até a próxima.